Grafiteiros russos do grupo Voina desenharam pênis de 65 metros na maior ponte levadiça da Rússia. O Voina é um grupo quase clandestino que declarou guerra ao poder com ações que agitaram as consciências dos jovens russos. Em um tempo recorde de 23 segundos, nove ativistas desenharam o pênis gigante com tinta fosforescente antes que a ponte fosse levantada para os navios de grande porte passarem. O desenho foi feito bem em frente à sede do Serviço Federal de Segurança, a antiga KGB. A imagem, observada por vários turistas, ficou erguida durante duas horas, mas depois os serviços de limpeza municipais apagaram a pintura.